Fala gente, olha que canal abençoado, eu recebi um presentão da Nike, o pacote chegou aqui, a sacola da Nike com a nova camisa do Corinthians, modelo 2022, camisa de jogo, que inclusive estreou com vitória diante do Boca Juniors nesta semana e eu vou te mostrar essa camisa agora uma das camisas mais bonitas do Coringão que eu já vi, vem tomar um café comigo Fala gente, essa semana eu acordei com uma grata surpresa, recebi um presentão da Nike com a camisa nova do Corinthians, modelo 2022 em homenagem aos títulos conquistados pelo Timão em 2012 olha só, ano dourado do Corinthians, campeão da Libertadores e também campeão mundial deixa eu ver o que tem aqui no pacote, olha só, a camisa eu vou deixar para mostrar por último chegaram também aqui alguns dizeres, olha só, quando você receber a camisa em casa vai chegar aqui, olha que bonito, Emerson Shake, momento do gol diante do Boca na final no Pacaembu, final da Copa Libertadores da América aliás, aqui há uma narrativa do gol, viu? aqui embaixo aqui tem a narrativa do gol, a falta batida enfim, até chegar o gol do Emerson Shake, tá bom? muito legal também o que vem aqui no pacote e uma carta aqui, olha, para a torcida corintiana vou ler para vocês Fala Fiel, a gente está aqui para te lembrar daquele ano dourado, 2012, lembra? o ano da sua primeira liberta e do seu segundo mundial é, você se arrepiou demais naquele ano foram momentos que nunca vão sumir da sua memória ah, aquela defesa do Cássio, lembrando aqui a carta a defesa do Cássio no chute do Diego Souza, partida contra o Vasco e para comemorar os 10 anos desse ano mágico a nova camisa do Timão celebra essa história visto o manto e faça bom proveito maloqueiro e maloqueira da Fiel segue arrepiando, hashtag segue arrepiando e vai Corinthians o Corinthians segue em frente aqui uma carta para a torcida Fiel e diz o seguinte, né? visto o manto e faça bom proveito hum, eu acho que eu vou vestir, hein? sensacional, agora eu vou mostrar para vocês claro, o que mais importa que é a camisa olha que camisa linda do Coringão olha só olha só essa camisa como está linda da Nike modelo 2022 camisa do Coringão, homenagem ao título da Libertadores e também do Mundial de Clubes da FIFA ano dourado, a camisa em dourado lembrando o modelo vestido naquele ano inclusive o escudo, tá? é dourado enfim, um baita, né? de um manto olha aí olha só e veio com o meu nome, hein? tá de brincadeira a Nike, hein? Samir camisa 11, tá? camisa 11, vocês sabem por quê? porque o Emerson shake marcou os dois gols na final da Copa Libertadores da América a camisa muito linda tá bom? da Nike você pode aí ver os detalhes da camisa vou colocar umas fotos para vocês também para mim, gente uma das camisas mais bonitas do Coringão que eu já vi e vocês sabem que eu gosto de camisas assim mais tradicionais, né? podemos dizer só que essa daqui ela está tradicional tá? a camisa está tradicional mas com um requinte sabe? um zelo tremendo a camisa está muito linda do Corinthians eu aconselho você que quiser ter a camisa do Coringão 2022 pessoalmente é mais bonita do que pela televisão quando eu vi na estreia da Copa Libertadores da América você vê que na carta está escrito visto o manto e faça bom proveito maloqueiro ou maloqueira está escrito aqui visto o manto o que eu tenho que fazer então? aí sensacional camisa do Coringão coloquei aqui ó a Nike mandou o número certo tem que ser um número um pouquinho maior para mim ó mandou o número correto está linda a camisa do Coringão e foi como eu falei para vocês tá? pessoalmente é impressionante uma das camisas mais bonitas do Coringão que eu já vi esse dourado aqui deixou o escudo lindo enfim todos os detalhes da camisa tem toda a tecnologia da Nike também enfim a camisa do Coringão tá linda vale a pena você adquirir a sua para o ano de 2022 baita de uma camisa como eu disse do jeito que eu gosto aquela camisa mais tradicional né? branca limpa e com uma simplicidade e também com modernidade uma mistura né? a camisa está num requinte só e você pode aí tá adquirindo a sua tá certo? procura aí a camisa do Coringão pra você comprar 2022 modelo aí dos anos dourados segue arrepiando e o Coringão seguiu arrepiando na Libertadores venceu o Boca por 2x0 aliás eu tava pensando aqui né? venceu a final da Libertadores por 2x0 com os dois gols do Sheik com os dois gols do Sheik diante do Boca né? a final da Libertadores 2012 no Pacaembu estreia a camisa 9 em homenagem a esse título vencendo o mesmo Boca Juniors por 2x0 também só que com dois gols do Maicon né? o mesmo jogador também fazendo dois gols numa partida sensacional baita estreia da camisa nova do Coringão tá certo? muito linda vou falar pra vocês hein? pessoalmente impressiona essa camisa é top e vocês que me acompanham sabem que eu não tô fazendo médio que eu falo que eu gosto das camisas mais tradicionais essa aqui branquinha branquinha tradicional uma camisa pra mim simples mas moderna uma mistura realmente sensacional tá certo? quando você pegar a sua na mão você que já tem você sabe que eu tô falando a camisa tá demais do Coringão beleza? vem tomar um café comigo de camisa do Corinthians Nova ano dourado do Timão homenagem aos títulos do Coringão valeu do Coringão